Boa tarde, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, no dia de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos em um vídeo só. Olha que bênção! O primeiro, nós vamos reagir a um vídeo, nós vamos fazer um react de um vídeo que eu recebi. Você nem vai acreditar, meus amados, o que essa mulher fez. Olha, se eu te contasse aqui, você não ia acreditar. E o segundo, para você que gosta de Bíblia de Estudo, que é apaixonado pela Palavra de Deus, eu quero te mostrar um lançamento de uma Bíblia a qual você tem que tomar muito cuidado. Queridos, vamos para o vídeo. Você deve estar se perguntando, né? Ô Maraguês, ô Maraguês, o que a mulher fez? Ela pulou de um prédio? O que essa mulher fez? Mostra aí para a gente. Vamos ver aqui, queridos. Preste atenção. Olha aí, o que a mulher está fazendo. Ela está rasgando um livro. Mas o livro que essa mulher está rasgando, queridos, não é qualquer livro. O livro que essa mulher está rasgando é a Bíblia, é a Palavra de Deus. E pessoas estão gritando, estão aí celebrando o que ela está fazendo. Aí, olha aí. Bom, até aí. Até aí, porque é um vídeo curto. Essa mulher aqui, meus amados, estava participando de um ritual satânico e ela teve que rasgar a Bíblia. E no momento que ela rasgava a Bíblia, com ódio no seu coração, pessoas estavam celebrando o que ela estava fazendo. Para você ver, queridos. Mas eu tive que ver esse vídeo umas quatro, cinco vezes, porque assim, entristeceu o meu coração. Eu fiquei triste vendo uma cena dessa. Mas isso, queridos, não pode me surpreender. Porque a Palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, o mundo já é do diabo. E a geração deste mundo, queridos, de homens, de mulheres, infelizmente está perdida. Está sem direção, está sem rumo, está sem vida. E eles acabam cometendo umas barbares dessa, rasgando Bíblia, querendo mudar a Bíblia. Meu amado, eu vou dizer algo para você. Nós, como igreja, nós não podemos ficar surpresos com coisas dessas. Pelo contrário, nós temos que mover o nosso coração e continuar levando a Palavra de Deus para todo aquele que precisa ouvir a verdade do Evangelho que transforma, do Evangelho que traz vida. Porque a Palavra de Deus, a Bíblia, meu querido, ela traz a vida para nós. Infelizmente, essa mulher, ela está cega espiritualmente. Ela não conheceu o verdadeiro amor de Cristo. Ela não conheceu a verdadeira vida a qual Deus tem para a vida dela. Eu até profetizo sobre a vida dela. Que ela venha conhecer o Evangelho, o verdadeiro amor de Cristo. E venha a pregoar a verdade da Palavra de Deus neste mundo a qual precisa. Venha derramar do amor de Cristo para as pessoas que precisam. Queridos, porque a igreja não tem que ficar chocada, escandalizada com cenas como essa. Porque a igreja foi chamada para levar o Evangelho da transformação para as pessoas lá fora que estão mortas, que estão cegas, sem direção. Como um dia eu e você, né, estávamos ali mortos espiritualmente. Mas alguém pregou o Evangelho, alguém mostrou na Palavra de Deus. E a gente recebeu a Jesus Cristo, a qual transformou a minha e a sua vida. Então, queridos, só para você saber que uma atitude dessa, para ela, né, como rasgasse ali a Bíblia, estivesse rasgando a história, estivesse ali rasgando o que Jesus fez na cruz do Calvário e não tinha mais serventia para nada. Mas eu quero te dizer aqui, queridos, que ela pode ter rasgado papéis, né. Apesar de ser uma Bíblia, ela rasgou ali papéis. Mas isso não muda a verdade. Isso não muda a história que Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz. Nos perdoando, nos libertando, nos curando, nos sarando, nos tirando das trevas e nos transportando para a sua maravilhosa luz. Ela não vai mudar o papel da igreja. Ela não vai mudar a Bíblia. Ela não vai conseguir mudar a história. Porque Jesus Cristo morreu por ela também. Então, queridos, né, se você puder, né, dê de presente a Bíblia para as pessoas. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido em toda a face da Terra? Você sabia, meu amado, que a Bíblia é o livro mais produzido na face da Terra? Você sabia, meu amado, que a Bíblia online é a mais produzida entre os aplicativos? É um dos aplicativos mais procurados sobre a face da Terra. Você sabia o material que foi usado, né, os papéis? Os papéis dá cerca de sete voltas e meia na Terra. Segundo um estudo que foi feito um tempo atrás, só para você ver o quão a Bíblia é importante. O quanto a Bíblia, ela é amada pelo homem. Só que tem o homem que está sem a direção, está sem o caminho. Queridos, olha, é assim, triste de ver, mas a gente tem que orar e pregoar o Evangelho. Meus amados, e para você que gosta da Bíblia, você que ama estudar a Bíblia, que compra aí Bíblias de estudo, de escatologia, enfim, de tantas Bíblias de estudo que tem, eles lançaram uma Bíblia a qual você tem que tomar cuidado. E eu vou te mostrar aqui para você ver. Queridos, é muito sério, é muito sério. Preste atenção nessa Bíblia aqui que lançaram. Eu coloco aqui no Google, né, veja comigo. Você que vai aí comprar uma Bíblia, gosta de Bíblia de estudo, você tem que tomar cuidado com essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de estudo inclusiva. Olha aí, tem várias capas, né? A Bíblia está saindo fora do armário, teologia da inclusão, tem mais aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Vamos ver se abre a foto aqui. Opa! Bíblia de estudo. Aí você lê ali embaixo. Teologia da inclusão, né? Teologia inclusiva. Se você não tomar cuidado, queridos, e não ver o que está dentro da Bíblia, você pode se surpreender. Um grupo, né, da turma do arco-íris, pegou alguns versículos bíblicos, né, alguns capítulos e tiraram da palavra de Deus. Que como isso fosse mudar alguma coisa. Queridos, não tem como mudar a história, não tem o que mudar o que Cristo fez por mim e por você. Cristo morreu por mim e por você. Só que, hoje em dia, o homem, ele não quer saber da verdade, da palavra de Deus. É um homem carnal, né? É um homem que quer ter o seu ego massageado. Não quer se corrigir, não quer se arrepender dos seus pecados. Aí, o que acontece? Querem reescrever a Bíblia, querem, né, reformular a Bíblia, fazer uma nova Bíblia. Como já fizeram essa. A Bíblia, inclusive, a Bíblia do arco-íris, né, é aquelas que as pessoas tiraram, né, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 6, 9, né, tiraram, né, como se fosse mudar. Pelo contrário. Você, Você, que pertence aí à turma do arco-íris, toma cuidado, porque com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Não tire nenhum versículo da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não está aqui para agradar a minha vida e nem a sua. A Bíblia, ela não está aqui para agradar a vida do homem. A Bíblia está para confrontar a vida do homem, né, na sua vida pecaminosa, independente do pecado que você esteja vivendo. A Bíblia está para confrontar, para transformar a nossa vida. A Bíblia é a que traz direção, é a que traz vida para nós. Sem ela, nós somos pessoas mortas. Sem ela, nós iremos para o inferno. É essa a realidade, a qual muitos não querem saber. Se o homem não se arrepender do seu pecado, ele vai para o inferno. Só que muitos não querem ouvir isso. Imagina, Deus não é assim, Deus é amor. Queridos, Deus é amor, mas é justiça também. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escrita nesse livro. Ou seja, se eu tirar um ponto, se eu tirar uma vírgula, se eu acrescentar, se eu tirar capítulos, versículos, a qual não agrada a minha vida, a qual não agrada o meu ego humano, a minha carne. Queridos, Deus vai me tirar do livro da vida. Ou seja, eu vou morar no inferno. Eu vou morar no inferno. Essa é a realidade, a qual o homem não aceita. A qual o homem não aceita. Isso que querem fazer no Brasil, a censura, porque o homem, ele se perdeu. Então, com todo respeito a vocês, homossexuais, se arrependam enquanto há tempo. Conheçam o verdadeiro amor de Cristo, porque não é essa vida a qual Deus preparou para vocês. Se arrependam enquanto há tempo, não zombem de Deus, não zombem. Não zombem da palavra de Deus, porque as consequências mais tarde podem ser sérias. Não é eu que estou falando, queridos, quem vai ou não vai para o inferno. A Bíblia que fala. A Bíblia diz, né, aqueles homens homossexuais que praticam práticas erradas, se não se arrependerem, vai para o inferno. Eu, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou para o inferno. Se você que está me assistindo aqui, não se arrepender dos seus pecados e não tiver um coração segundo o coração do Pai, vai para o inferno. Só que hoje o homem, ele não quer ouvir essa verdade. Queridos, não é eu que vou te convencer, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, para o Espírito Santo de Deus me convencer, eu tenho que ler a Bíblia e pedir para ele me convencer de todo o pecado. Porque ele fala, ele mostra a qual aonde nós pecamos. E isso é muito sério. Então, cuidado, você aí da sua igreja, que vai comprar uma Bíblia nova, opa, dá uma olhadinha primeiro, vê se não é inclusiva, porque é uma Bíblia fora dos padrões de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. E você, meu amado, que não faz parte aqui da família Miro Malaguez, eu quero te fazer um super convite. Venha fazer parte aqui desse canal abençoado, dessa família abençoada, me ajudando a levar o Evangelho para todo mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe a ti e a tua família. Um abraço.